com o cabelo desse jeito, é isso aí mesmo, mas estamos ao vivo então, tô aqui em casa, resolvi de certa forma fazer essa live porque vocês já estão acompanhando por aí, tem novidade aqui em casa, uma novidade muito boa, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou só visualizando aqui no canal, deixa eu dar uma olhadinha aqui, isso, agora sim, deixa eu só atualizar aqui, boa gente, agora sim, o pessoal já vai chegando, a transmissão, tem duas pessoas nesse momento, isso aí, boa noite, oi, 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 gente boa, deu, eu vou deixando aqui o chat, tá, e aí a gente vai conversando, tá gente, porque tem, na verdade eu quis fazer essa live surpresa, na verdade, olha só, tomei banho, pra contar pra vocês o que que tá acontecendo aqui em casa, né, como é que a gente teve essa ideia, então os dois, ó, o Benjamin tá caminhando pra tudo que é lado, o Benjamin tá, digamos assim, não é que o Benjamin rejeitou, né gente, então a gente já tava com uma ideia de ter uma outra figurinha aqui em casa, a gente já tava com uma ideia de ter um outro pet, né, então, aconteceu que eu e a Lu, a gente voltou de Santa Catarina, teve essa ideia, a Lu tá aqui do lado, deixa eu mostrar pra vocês, ó, a Lu tá aqui, né, a gente voltou de Santa Catarina, e aí, gente, a gente deu uma pesquisada aqui e ali, ela tá aqui nos olhando, então a gente agora tem uma nova Beagle, as pessoas chamam de Beagle, mini Beagle, Beagle 13 polegadas, tá, ela é pequenininha, vou mostrar pra vocês ela aqui, olha isso aqui, gente, olha o tamanho, olha o tamanhinho dela, olha isso aqui, veja, veja o tamanho, olha, olha aqui, mostrar o rostinho pras pessoas, ó, dá oi, gente, eu sou a Bibiana, sou nova aqui no canal, né, toda pequenininha, ó, gente, essa é a Bibiana, pra quem não conhece, voltamos a estaca zero, o que é estaca zero, com tudo, né, princesa, diz, com tudo, voltamos com a estaca zero, cocô, xixi, ensinar tudo, ensinar ela a fazer tudo, ela é bem afetiva, vocês podem ver, gente, ela vai dormir aqui atrás, ó, ela vai dormir, olha, olha, gente, encostou o rostinho e vai dormir, ó, né, Bibiana? Ei, o que foi? Ué, as pessoas estão pedindo pra mostrar o Benjamim, tá, deixa eu, vem aqui, vem, vem, pequenininha, ó, não pegando aqui que ela vai cair, aqui atrás, é, ela é pequena, gente, ela é do tamanho da minha mão, ó, pegando aqui, ela tá dormindo, ela caiu e tá dormindo, né, eu já vou mostrar o Benjamim, gente, o que que tá acontecendo? A gente começou todo um processo de adaptação, tá, então a gente voltou de viagem, já, já vou mostrar ela mais um pouco, bota ela no chão por causa do Benjamim, tá, já vou mostrar ela mais um pouco, a gente voltou de viagem e a gente resolveu, então, né, na casa da minha mãe, mostrar ela pro Benjamim, então pro Benjamim, conhecer pro Benjamim, saber quem é que ela era, mas o que que aconteceu? Eu acho que ele não interpretou isso de uma forma boa, então o que que tá começando a acontecer? O Benjamim, ele tá evitando ela, né, então ela vai pra perto dele, né, vai pra perto dele e ele foge, e ele tá babando muito também, que é quase aquela questão da ansiedade do cachorro, isso, gente, a gente conserta, com certeza a gente consegue consertar, tá, mas é tudo adaptação, a gente já tá indo, ela chegou segunda, né, terça, quarta, quinta, quarta hoje, nós temos dois dias aqui em casa, dois dias de adaptação, deixa eu tirar aqui que eu acho que é melhor pra gente conversar, ó, a Lu tá aqui, a gente tá com dois dias de adaptação, eu vou mostrar pra vocês, tá, olha lá, ela tenta, gente, ela tenta se aproximar dele, ó, só que ele tá um pouquinho ressabiado, né, então ele não quer perder o posto, ó, essa é a Bibiana e ali o Benjamim, né, filha, e o Bijoca, mostra o Bijoca, olha o que acontece quando ela chega perto, veja, olha, e filho, o que foi? A Bibi, ó, ele já levanta e ele troca de lado, ó, olha, olha agora, só que ela respeita ele em certo ponto, ó, ela vai com calma, ó, é isso que tá acontecendo, gente, né, só que o Benjamim, tá, antes, ele era, ele pegava, ele fugia, tá, tu quer te ver, ó, ele fugia, ele saia correndo, agora ele já tá começando a assimilar que ela é a nova moradora aqui de casa, né, Bijoca, dá oi pro pessoal, ei, dá oi, dá oi, oi, gente, diz, tem uma pirralha aqui em casa, gente, tem uma pirralhinha aqui em casa, ó, tá, então ele tá começando a assimilar isso, só que isso se chama adaptação, ó, veja, ó, ó, ó o que acontece, né, então o que que acontece, um beagle assim dessa idade, ele acaba se tornando uma ameaça pra ele, tá, por quê, como é que é, tá, eu vi que o pessoal colocou, o pessoal colocou a respeito de, ah, que o Benjamim rejeitou, não, gente, ele não rejeita, tá, o que que acontece, é uma grande sacada que é o seguinte, ó, ela chegou, ela é uma filhote, ela é bonitinha, ela é pequenininha, ele sabe que ela vai crescer, primeiro pensamento, primeira coisa de comportamento de matilha dele, é, pô, ela não é filha dele, ela não é, não é da família dele, o que que ela tá fazendo aqui, é a primeira coisa que ele pensa, ó, o que que ela tá fazendo aqui, conforme o dia vai passando, conforme o tempo vai passando, tá, ele começa a assimilar, e ó, ela não toma no pote dela, ela toma no dele, ó, tá, ele começa a assimilar que ela é moradora aqui de casa, então o que que a gente tá fazendo, né, a gente tá mantendo toda a regalia do Benjamim, tá mantendo toda a rotina do Benjamim, e a gente tá limitando ela, eu vou mostrar pra vocês ali onde é que ela tá dormindo, e o porquê que isso é importante, tá, lembrando que, olha só, né, eu tinha comentado com vocês, coloquei nas minhas redes sociais também, vocês já podem ir seguindo, arroba BeagleBenjamin e arroba, né, BeagleBibiana, então joguem lá BeagleBibiana, que vocês vão ver o Insta dela, com dicas, com uma série de coisas, tá, então o primeiro passo dessa adaptação, o primeiro passo pra gente fazer isso, foi exatamente essa questão, tá, essa questão de, ela precisa, ela precisa ficar no espaço dela, ela precisa aprender a fazer o xixi o cocô, e aos poucos entender que não é só ela dentro de casa, o que que tá acontecendo é que ela tá indo pra cima dele, ela tá chegando próximo dele, porque ela gosta dele, ela não tá atacando, ela não tem nenhum comportamento diferente, ela não tá disputando terra com ele, território com ele, não, bem, pelo contrário, ela tá indo pra próxima, ela quer deitar com ele, ela quer chegar perto, só que ele tá naquela questão de rejeição, do tipo, cara, o que que aconteceu, antes era só eu, era meu cheiro, era tudo, agora entrou ela, ela faz xixi e de vez em quando em lugar fora, ela pega as minhas coisas, ela vai na minha cama, ela faz uma série de coisas, então isso também é um pouco difícil pra ele, né, botar isso na cabeça do cachorro, mas isso se chama adaptação, então a gente tá fazendo essa adaptação em torno de duas semanas, vejam bem, vocês estão vendo essa live aqui, tá, eu vou gravar um vídeo, daqui a uma semana vocês já vão ver a diferença, vocês vão ver assim, ó, parece os melhores amigos, né, daí quem paga são os pais, ó, olha gente, vejam isso, olha, Bibi, o que houve, Bibi, o pessoal quer te ver, ó, vou deixar, vamos ver se ela dorme aqui, tá, então, então é tudo isso, gente, é a questão da adaptação, então eu tô cuidando pra não pegar ela quando o Benjamim tá olhando, tô cuidando, né, tô cuidando uma série de coisas, vejam, o olhinho dela é um pouquinho azul, né, porque ela gosta dele, ela quer tá próximo, ela quer ter esse comportamento, essa questão de matilha, tá, mas ele era acostumado, são cinco anos sozinho, agora ele vai dividir a atenção, isso é um pouco difícil? É um pouco difícil, mas ele não rejeitou, não aconteceu uma rejeição, e sim ele tá tentando assimilar isso, e isso é normal, tá, o Beagle se dá bem com qualquer cachorro, só que ele precisa assimilar isso, tá, gente, deixa eu mostrar agora, nós estamos com 35 pessoas, gente, essa aqui é a Bibiana, tá, é a nova Beagle aqui de casa, do apartamento, tá, então, ó, é a amiga do Benjamim, olha, ela é carinhosa, gente, ó, né, Bibi, ei, o que que você quer? Ela quer vir no colo, gente, deixa eu mostrar aqui a carinha dela, olha, olha só, Oi, Bibiana, dá oi, pessoal, vamos deixando a curtida aí, bota um joinha, olha que coisa linda, gente, olha isso, Beagle Mini, 13 polegadas, já vão deixando like, olha só, agora os vídeos vão ser com a Bibiana e com o Benjamim, vamos botando like, vamos, quero chegar a 40 curtidas hoje, hein, vamos lá, gente boa, vamos lá, vamos ajudando aí, não é terror, não é terror, vamos, o pai desce, ó, o pai desce. E já respondendo o que algumas pessoas me mandaram, tá, olha só, vou virar aqui pra mostrar pra vocês, gente, vai ter vídeo, tá, vai ter vídeo, domingo vai o primeiro vídeo no ar sobre adaptação. Deixa eu mostrar pra vocês, vocês estão vendo que ela é pequenininha, né, ela tá ali, ó, ó, caminhando, tudo, aqui tá, tá meu tênis, deixei aqui, olha o espaço dela, gente, o que que é esse espaço? Ela fica exatamente aqui boa parte do dia. Léo, mas o que que ela tá fazendo solta? Ela tá gastando energia. Lembra na aula do segredo do bom comportamento do Beagle, gente? Lembram disso? Então, o segredo do bom comportamento do Beagle passa pela limitação de território. Ela tá caminhando, ela tá indo pra cima dele, ela tá brincando, ela tá interagindo, ela tá fazendo um monte de coisa, tá, pra de noite ela poder dormir tranquila aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês, escutem o barulho bem leve do tic-tac, ó. Gente, no meio do mursinho, o que que ela faz? Ela deita com a cabeça ali, por quê? Porque aquilo ali é muito parecido com o coração da mãe, com o som do coração da mãe, isso evita solidão no filhote. Ó, a gente tá querendo subir, ó. Olha que danada. Olha que danada. Veja. Bibianá, desse tamanho, né, viu o sofá, né? Imita o coração da mãe. O que que eu fiz? Eu deixei aqui um cantinho pra ela dormir, um cantinho protegido, tá? Aqui tá aberto, mas olha como é que funciona isso. Eu coloco ela ali e fecho. Coloco as caixas aqui e fecho, tá? Então, ó, fica exatamente assim. Lembra que eu falei pra vocês do xixi do cocô? Olha só, coloquei ali no cantinho. Vejam quanto xixi, essas marquinhas amarelas é tudo xixi. Isso ali é o cocô, tá? Ó, aqui saiu e escapou o xixi, mas é no território dela. Aqui, gente, na outra ponta fica a água. E aqui eu coloco o pote de comida. Nada muito próximo, tá? O que que a gente vai fazer agora? Vai juntar esse cocô aqui, mas não vai tirar as enzimas dali. Ou seja, não vou limpar isso aqui agora. Ela precisa entender que ali é o lugar dela fazer o xixi e o cocô. E vocês podem ver que boa parte disso, ou seja, 70% ela já tá acertando. Tá? Já tá acertando. Por quê? Porque ela tá num espaço reduzido. Porque ela tem um espaço reduzido pra fazer isso. Então, a gente deixa ela aqui, deixa ela dentro de casa. Vou mostrar pra vocês, ó. Caminhando, brincando. Né? Ó. Ó os dois, ó. O Bijamid tá bem mais tranquilo no segundo dia, gente. Ele foge, mas antes ele saia correndo, ele se escondia. Então, a gente deixa, né, ela bem tranquilinha. Ali. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Ó. Ó, ela gosta dele, ó. Né? A gente deixa ela tranquilinha, deixa ela com ele gastando energia pra que ela consiga dormir tranquila. E o Benjamim, aos poucos, né, cara? Diz, tem uma pessoa nova no AP, meu. Pessoa nova no apartamento. Ó. Vejam isso. Faz, Lu. Brinca. Ó. Gente. Não pode. Tá? Não pode. Ó. Não deixa. Não. Ó. Quando ela tentar morder, você... Não. Não. Afasta, ó. Não. 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 Ó. Desde o começo. Brinca. Faz carinho. Tá? Faz tudo certinho. No momento que... Pensar em rolar uma mordida é não. É afastar ela. Assim ela vai aprendendo. Ó. Psss. Não. Não. Ó, gente. Não é bater, ó. É afastar, ó. Psss. Não. 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 Ó. E deixa ela. Ela vai lá no Benjamim. É assim que a gente vai evitando o não, né, Bijoca? Hein? Diz. Eu já sei o não, gente. A Bibiana que não sabe. Ó. Ele tá começando a interagir. Esses dois vão se dar super bem. E futuramente serão namorados, né, Benjamim? Hein? Gente, olha a diferença de tamanho. O Benjamim é 13 polegadas. Ela também vai ser. Ela vai ser menor que o Benjamim, gente. Cadê os likes aí, pessoal? 36 curtidas. Dá pra nós passar de 40 agora, hein? Bora lá, bora lá, gente boa. Agora vai ter vídeo, tá? Segunda, não. Desculpa. Terça, quinta e domingo nós teremos vídeo no canal, né, Bijoca? Ó. Olha. Olha. Fala, Lu. Não, quero comentar sobre a adaptação, como é que tem que ser feito, né? Tipo, quando ela chegou, a gente não tá, tipo, forçando uma amizade, né? É bem isso que vocês estão vendo. Uma aqui e outra lá. E nada de, tipo assim, aliás, quando a gente chega, né, do serviço, enfim, do mercado, né, quando a gente sai de casa e volta, a primeira atenção é do Benjamim. Ele veio primeiro, então, logo, ele é a primeira atenção. Não é menosprezar ela, né, achar um mais do que o outro. Não. É pra ele justamente entender que nada vai mudar, né? Tudo vai ser um a mais, né, pra ele. Ele vai ter uma amiga, ele vai ter uma companheira, né? Mas a primeira coisa é isso aqui, gente. Eu chego em casa e eu vou dar beijinho, abraço, explico tudo pro Benjamim. Ela fica no quartinho dela e depois ela ganha minha atenção. Que nem ela tá ali com o Léo, ele tá aqui comigo. Então, é bem isso. Não forçar, não achar que, tipo, tem que se dar bem de primeira. Ele não rosnou pra ela, sabe? Eu passei ontem, amanhã, observando, né? Eu trabalhei de casa e é bem importante isso também. Quando a gente pega um filhote, né? Tentar, pelo menos, trabalhar de casa ou daqui a pouco pegar quando está com folga, né? Está de férias, justamente pra ver essa adaptação, né? Porque todos os passos, todos os sinais, olha ela, são bem importantes. É, isso mesmo. Isso que a Lu falou. E o detalhe interessante, que eu acho que eu não posso deixar de citar aqui, mas a escolinha, na verdade, o hotelzinho que o Benjamim fica, né? Que pertence à Ju, à Juliana, lá na Alphaville. A Ju passou muita dica pra gente. Gente, muita dica. Cinco anos, digo pra vocês assim, pô. Eu já falei pra Lu, meu Deus, o Benjamim, ele tá muito comportado. Eu preciso de um beagle. Eu não tenho um beagle. Eu tenho um cachorro de companhia em casa, né? Agora chegou a nossa futura, né, terrorista. Vou mostrar pra vocês. Não, olha isso, gente. É filhote, né? Dorme. Ó, gosta de estar perto. Gosta de estar perto dele. Olha aí, ó. Né? E ele aqui, ó. Estamos conversando, né? Explicando. E outra... Ó, deixa. A gente não fala nada. Não interfere. Nessa hora não dá pra interferir, ó. Vocês viram lá a rapidez dela? E também, gente, uma coisa que... Ela não pode escutar barulho de comida, tá? Sabe aquele videozinho que tu bota, assim, o prato do cachorro e ele vem que nem louco? Ela não pode escutar barulho de comida. Não. Antes ele dava pulo, gente. É, sério. Gente, dois dias. Dois dias, vocês não têm noção, tá? Ele pulava, ele fugia. Agora ele tá passeando. E outra, ele vem cheirar ela ainda. Ó, perguntaram quantos meses ela tem. Cara, ela tá com 51 dias. Amanhã ela vai tomar uma vacina. Ó. Né, nenê? É, tu tá te olhando agora? Pronto. 51 dias. E o Benjamin, dia 28, faz 5 anos. Dia 28, né? É. Outra coisa bem importante falar que, como ela é pequena, né? O xixi e o cocô, a gente colocou uma fraldinha, né? Tem vídeo aqui no canal que o Léo já explicou pra vocês sobre a adaptação. Vai entrar domingo esse vídeo. Tá. E do local, enfim. Mas, a gente usou uma cama dele. Pega ela um pouquinho que eu vou com o Benjamino. A gente usou uma cama dele. E a cama, ela fez xixi, né? Porque imagina, dois dias aqui conosco, ela não sabe fazer. E o Léo colocou na sacada. O que que aconteceu? Ele foi lá e só fez uma gotinha pra marcar território. Lógico que o Léo falou que não era pra xingar ele. Não é pra comer cabelo. Não deixa. Não, bota ela no chão, Lu. Bota ela no chão. Ó, isso é difícil, tá, gente? Vou falar. O filhote chega. O filhote chega e a gente quer ficar com o filhote no colo o tempo todo. Mas é pra colocar o filhote no chão, tá? Tem que deixar. Adaptação. Primeiro passo, adaptação. Lembra que eu falei pra vocês de chinelo fora do lugar? Ó, o meu já tá ali. Se ela arroer, não é culpa de nada. Não é culpa dela, ó. A adaptação. Olha como ele olha torto. Olha. Aqui. Ó. Não, Bibiana, não. Tá com sono. Eu vou te colocar pra dormir. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ela na caminha dela. E vocês vão ver. Tá? Que é super normal. Tchau pra mana. Mana? Ó. Será mana? É mana, né? Ó. Ó, gente. Vou colocar ela aqui. Tá? Isso é normal. O choro. Ó. Vou sair. Apaguei a luz. Eu já volto. A mana? Onde a mana foi? Onde a mana foi? Hum. É mana, mas depois vai ser tua namorada. Hein? Diz, pessoal. Curte aí. Curte aí minha cara de indignação. Deixa o like no vídeo. Faz favor, gente boa. Tá meio... Não tá gostando muito, né? Ó. É, filho? Galera, vão deixando o like aí. Faz favor. Olha só. Vocês viram? Não teve choro ainda. Tá? Gente, uma coisa muito importante. Vou ligar aqui. Ó. Deita, amor. Deita. Olha o barulhinho, gente. Escutem. Tchau. 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 Pessoal, vocês viram o barulho? Prestaram atenção no barulho? Perguntaram aqui, eu vi que subiu no chat Só não tô conseguindo acompanhar o chat hoje Quis mesmo mostrar pra vocês isso É em primeira mão, nossa nova filhota Tá? O que que acontece? Ela chora muito? Sim, ela chora se a gente não gastar energia dela Tá? Então olha só, eu cheguei em casa Que hora é agora, Lu? Eu cheguei em casa às 17h45 São 20h30 Eu comecei essa live há 22 minutos Às 17h50 eu peguei o Benjamin pra caminhar Voltei pra casa às 17h20 Então ela tá praticamente das 19h30 até agora, gente Circulando, andando, brincando Ó, os brinquedos no chão, tudo Ela tá aqui, ela fez a refeição dela Ela fez xixi, ela fez cocô Tudo, tá? Ela tá praticamente circulando dentro de casa O que que aconteceu? Por que que ela não tá chorando? Tu falou cocô aí É? Falei cocô? Olha ali Tá? E o que que tá acontecendo? Ela gastou energia Lembra da aula que eu coloquei lá, gente O segredo do bom comportamento do Beagle Tá? Ó, ela tá ali dormindo Já vou botar a comidinha dela aqui Só pra vocês, ó Desculpa tá andando assim com a câmera, tá? Mas ó Água E comida Ó Xixi e o cocô tão lá Eu tenho que até tirar esses cocôs depois Olha meu anjinho Olha, Bibi Ventinho fresco Entrando na janela Tá? Então lembra que eu falei pra vocês Pessoal Façam isso Vão dessa forma Encurtem o espaço do Beagle Depois vocês colocam mais espaço Fui dando essas dicas pra vocês Gente, façam Isso é muito importante Muito importante, tá? Então Tem gente que chega e diz pra mim Meu Deus, como o Benjamin é calmo Cara, agora eu tô com uma outra Beagle filhote Tá? Eu não fiz nada de diferente Nada de diferente do que eu falo pra vocês nos vídeos Nada Tá? Eu simplesmente segui todas aquelas dicas de adaptação Pai e mãe de Beagle de primeira viagem Vou botar a Lu aqui junto Pai e mãe de Beagle de primeira viagem Tudo certinho, gente Então assim, eu peço pra vocês Se vocês estão com algum problema no comportamento Se vocês estão com algum problema de cocô e xixi Se vocês estão com algum problema de adaptação Gente, aqui embaixo tem os e-books pra vocês adquirir Tá? Não precisa se preocupar Ninguém vai clonar cartão de crédito Ninguém vai clonar boleto Não vai acontecer nada Clique aqui embaixo Tem xixi e cocô no lugar certo E tem o segredo do bom comportamento do Beagle, gente O segredo do bom comportamento do Beagle Não tá a sete chaves isso, tá? Não tá a sete chaves Acessem aqui Você clica no link Tá R$14,99 Só um pagamento O cartão não vai ficar salvo Um pagamento Vai diretamente pro seu e-mail Na hora Pagou, caiu no e-mail Mais de 50 dicas Do segredo do bom comportamento do Beagle Pra vocês terem um Beagle assim como vocês veem o Benjamin E pra vocês aprenderem xixi e cocô Pra vocês aprenderem questão de dominância Beagle que morde Tudo isso Como agora é o caso da Bibiana E isso que a fase das mordidas nem começou Então cada vez mais A gente vai colocar vídeos em cima disso Não, e imagina Eu que acompanho o Léo Nas gravações Enfim Eu sou membro do canal Né? Pra receber as dicas Eu também já comprei o e-book Por quê, gente? Porque A Lu compra mesmo que eu faça ela comprar, tá? Não, mas é importante, né? É importante a gente sempre visualizar aquilo Pra não esquecer Porque cada dica é importante Né? Imagina o Benjamin vai fazer 5 anos Agora dia 28 Então quer dizer que Passou-se 5 anos A gente acaba esquecendo, né? A gente não sabe A gente cai numa rotina, né? Vai ficando como eu falei pra vocês Ele já é adulto Eu não sei o que é ter Beagle Eu não sei Lu, eu não tenho mais um Beagle em casa Eu tenho um cão de companhia Né? Ó Cara, eu já tô ensinando o Benjamin A andar de Andar em lancha O Benjamin a A entrar na água Olha aqui, ó Ó, vejam isso, gente Ó Né, filhão? Diz É, gente Assim, ó Tô ficando velho Hum 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 Ficando velho Né? Meu querido Gente, isso vai acontecendo Então assim, ó Vamos lá Vou ficar aqui pra tentar aparecer nas três Problema com mordida Xixi e cocô no lugar certo Adaptação do Beagle Não dá pra falar cocô, né? Adaptação do Beagle Hora das refeições Beagle que é dominante Tá? Dicas pra vocês gastarem energia Com o Beagle Como é o passeio ideal Com o Beagle Tudo isso, gente Tem aqui no canal os vídeos? Tem Mas eu coloquei da forma mais completa possível Nos e-books Aqui na descrição, ó Aqui embaixo Tá na descrição do vídeo Rola um pouquinho Tem todos os links É pela ferramenta Edans Uma plataforma multi-confiável Muito confiável Tá? Que você pode ali Comprou Caiu no e-mail Você já começa a aplicar as dicas Sabe o que é isso? Aplicar as dicas na hora Né, Benjamin? Na hora O passo a passo mesmo O passo a passo Tá, gente? Eu queria fazer essa live aqui Então, com o objetivo De mostrar como é que tá esse cara Olha a cara dele Olha a cara dele Tá meio estressado, né, cara? Amanda, cadê a Bibiana? E o cocô? É, né? Meio estressado Diz Eu tô um pouco estressado, sim Porque eu era sozinho Né? Ah, e também porque Aqui do lado tá rolando uma... É Uma mudança Daí é muita bateção Uma reforma em apartamento Gente, reforma em apartamento do lado Bateçado o tempo todo Um beagle revoltado com a vida Olha, olha a cara Olha a cara Uma mistura de sono Com um do tipo Eu preciso aceitar essa pirralha Ele cansa Uma beagle pequena Cocô, xixi, tudo isso Choro Mas a gente tá passando por cima A gente tá resolvendo Porque essa é a melhor hora É daqui que o cachorro vai sair adestrado Comportado E tudo aquilo que eu falo pra vocês nos vídeos Né, gente? E, gente A Bibiana Imagina 51 dias Do tamanho Da nossa palma Pensa que daqui Umas duas semanas Ela já vai ter enorme Exatamente Ela já vai Cresce muito rápido Tem que aproveitar, né? Eu me lembro quando o Benjamin A gente não morava ainda Aqui na serra E ele vinha Atrás aqui do sofá E ele puxava o cabelo Puxava o cabelo E eu dizia Meu Deus Que chatice, né? Mas Agora eu tô louca Pra a Bibiana Fazer a mesma coisa É, gente Aproveitem que essa fase Ela passa Muito rápido De verdade Muito rápido A gente ainda Lembra que eu falei Pra adaptar o apartamento A gente ainda Não começou a adaptar Por quê? Porque a gente só libera Esse cômodo aqui Libera essa parte Pode ver que o quarto Vou mostrar aqui, ó Janela do nosso O porta do nosso quarto Fechado Do banheiro fechado A gente libera Quando a gente solta ela E a gente tá em casa Então a gente consegue Monitorar Consegue tirar Controlar Começar a explicar Ou não Batida de palma O pai bate palma Do nada dentro de casa Parece um louco Mas é pra Bibiana Lá em Novo Hamburgo Foi diferente Que o nosso apartamento Ele não é móvel Sob medida Então tipo assim Nosso fogão aqui Ele tem um vão Na parte aqui de baixo Então ela consegue Entrar lá dentro Então tudo isso Também tem que cuidar Tem que observar Então por isso a importância De quando soltar Estar sempre cuidando ela Sempre de olhos nela Porque senão daqui a pouco Ela se mete ali E fica presa As nossas cafeteiras também A gente tem aqui As duas cafeteiras E tava O cabo tava no chão A danadinha hoje Quis testar os dentes Começou a querer morder Então cuidar tudo gente Fio de ventilador Coisas ligadas na tomada Tudo a gente vai ter que adaptar As plantas Todas já estão no alto Porque sim É uma criança É um bebê dentro de casa Então tudo isso A gente precisa Então gente Queria mostrar pra vocês Você que chegou na live Você que participou Dessa live hoje Viu em primeira mão A nossa princesa A Bibiana Vou mostrar pra vocês A última Mas porque é claro Tá acabando a nossa live E eu já vou dizendo o seguinte Vamos ter que falar baixinho Mas vou botar o telefone Pra você que ainda não viu a Bibi Ó a Bibiana Filha Que sono é esse Filha Deixa eu virar aqui gente Que é melhor a câmera frontal Olha Olha que anjo Gente Podem seguir ela lá Arroba Beagle Bibiana Beagle Bibiana Sigam no Instagram Eu tenho duas fotinhos dela Sigam também o Benjamim Arroba Beagle Benjamim E já vão deixando o like aqui né gente Vão ajudando Vão ajudando Então gente boa Queria mostrar pra vocês Missão cumprida Só tem mais um recadinho tá Aqui embaixo na descrição Também tem o nosso grupo do WhatsApp O último link na descrição do vídeo Aqui embaixo é do grupo Clicou ali É direcionado pro grupo Mas se você quer entrar pro grupo VIP Tá Com todo mundo Ter a carteirinha digital do canal Ter o card lá no Arroba Beagle Você precisa se tornar membro O link também tá aqui embaixo E o link de todos os ebooks Também está aqui embaixo Baratinho Baratinho Pagou uma vez Você já tá aí Aplicando as dicas Com o seu orelhudo Tá bom gente Eu vou ficando por aqui Deixa a Lu dar um tchauzinho Pra vocês aqui Bijoca também Tá Continue acompanhando o canal Beijo no coração de todo mundo Até mais